Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos e a todas, boa tarde também ao pessoal da imprensa, a todos que nos assistem através da TV Alep, pelo canal 10.2 e também no Agreste, interior do Estado. Saudar também aqui os companheiros, os nobres, colegas, futuros policiais penais e também o pessoal do Sindicato da Polícia Penal do Estado de Pernambuco, na pessoa de João, também da nova diretoria. Senhoras e senhores, eu trago à tribuna hoje, senhor presidente, na verdade é para repercutir o aniversário de 198 anos da gloriosa Polícia Militar do Estado de Pernambuco, deputado Renato Antunes. Inclusive hoje nós teremos aqui na casa uma justa homenagem, deputada Gleide Ângelo, vossa excelência, que também faz parte da segurança pública, uma solene em comemoração a esses 198 anos de história da nossa gloriosa Polícia Militar. Sabemos que as dificuldades da Polícia Militar são muitas. Nesses últimos anos, principalmente do PSB, muitos, mas muitos foram os desgastes que, infelizmente, a nossa querida Polícia Militar do Estado de Pernambuco vem sofrendo. Um dos principais desgastes é a questão da criação das faixas salariais, criada em 2017, e que deixou sobre o novo governo um peso para resolver essa problemática. Ainda bem que a governadora tem se posicionado a favor, inclusive prometendo no período eleitoral, de acabar essa, além de injustas, também inconstitucional faixas salariais. Mas, parabenizar a nossa gloriosa Polícia Militar pelo excelente trabalho, pela dedicação, pelo esforço de cada um guerreiro e guerreira da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. A gente sabe da dificuldade que é ser um policial, sobretudo num país onde nós vivemos, e aí trazendo especialmente para o nosso Estado, um Estado inseguro, onde existe alta taxa de criminalidade, onde existe uma alta taxa de homicídios, o trafo de drogas, infelizmente, se instalando praticamente em todas as cidades de Pernambuco, mas nós temos uma tropa aguerrida, uma tropa que se esforça para dar o melhor de si, mesmo, muitas vezes, não tendo o reconhecimento necessário, mesmo, muitas vezes, com equipamentos obsoletos, viaturas, muitas das vezes, quebradas, às vezes, sem ar-condicionado. Mas, onde a gente chega, senhor Presidente? Seja na cidade menor desse Estado, ou na nossa capital, seja no litoral, no sertão, na zona da mata, no agreste, nos principais eventos do nosso Estado, nós estamos acompanhando, por exemplo, agora, o São João de Caruaru. No período carnavalesco, a gente não tem como pensar carnaval sem polícia militar. Não temos como pensar a insegurança, por exemplo, do sertão do nosso Estado, o índice de tráfico de drogas, o plantio da maconha, o polio da maconha, sem esses guerreiros, ali, nas estradas, nas rodovias, nos quartéis, nas companhias, ou seja, nas ruas, defendendo a sociedade pernambucana. Em especial, também, as nossas mulheres policiais, as nossas fãs, aquelas que dedicam também suas vidas. E eu digo que ser policial é difícil, mas ser uma policial feminina é mais difícil ainda, porque a mulher, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido, muitas das vezes tem que dar uma atenção maior aos seus filhos, mas que também tem que ser policial. Então, eu gostaria, nesse meu discurso, também destacar a importância das nossas policiais femininas, que tem tido um importante papel. E destacar a primeira mulher a comandar, a primeira mulher a comandar a nossa querida cavalaria, que é uma das tropas mais antigas da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, da época ainda do Império, e que, até hoje, continua aí prestando serviço, inclusive um serviço social. Então, senhor presidente, eu encerro minha fala, parabenizando mais uma vez pelos 198 anos de história da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, e reafirmando, deputado Nindinok, o meu compromisso de defender essa categoria nessa casa. E reafirmando o meu compromisso de defender essa pauta, como policial que sou. Eu sempre digo que, deputado, eu estou, até o dia que o povo quiser. Mas, policial, eu serei até o resto da minha vida, porque também tenho a carteira de policial militar, e me orgulho disso. E mando uma mensagem para a minha categoria do meu orgulho em fazer parte dessa briosa corporação, dessa corporação que tanto presta serviço para a nossa sociedade. E convidar os colegas, convidar a sociedade, convidar a todos para hoje à noite, participarmos da solene que esta casa, justamente aprovada por esta casa, essa solene e que acontecerá logo mais às 18 horas, em aniversário aos 198 anos da gloriosa Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Agradeço, senhor presidente. Próximo orador.